Música Tu sabes bem que eu te amo baby Além de ti eu não quero mais ninguém You are my flower You are my flower You are my flower You are my flower Tu sabes bem que eu te amo baby Além de ti eu não quero mais ninguém You are my flower You are my flower You are my flower You are my flower Não consigo te esquecer Porque tu faz o meu mundo aquecer Baby boo Corpo mole ta matana Sou na enda amigo verdadeiro fan Admiro teu olhar o teu beijo Teu jeito mega lento O teu peito muito cheio Me fizeste um cego Quero completar a sua vida Quero ser mais que teu jardim E tu a minha flor Baby quero completar a sua vida Minha linda Minha linda You are my flower You are my flower Tu sabes que eu te amo muito bem Além de ti eu não quero mais ninguém for you Sinto real amor baby tu também Sempre vai me nos amar até por além Quero que todos tenham a noção De que você é a dona do meu coração Não quer que seja mais nenhum segredo Porque eu sinto nosso love dentro do meu peito For real Sempre jurei ficar contigo A sua presença me dá o sossego O seu abraço me faz sentir o calor Eja mulher inteligente e com valor Sinceramente sinto seguro quando estás comigo E não quero que tu fiques bem longe de mim Porque és a flor mais bela do meu jardim Tipo princesa do príncipe Aladim Que bulaibu escuta madame Adoro notar sua voz como gritos de terzanho Ela é o remédio para meu ouvido Guarda tua boca baby me balão de oxigênio Tu sabes bem que eu te amo baby Além de ti eu não quero mais ninguém You are my flower You are my flower You are my flower You are my flower Tu sabes bem que eu te amo baby Além de ti eu não quero mais ninguém You are my flower You are my flower Yeah… You are my flower You... You are my flower Tchau, tchau